Música Vamos lá, vamos lá Eu acho que depois o Carnaval vai dar um par Março, eu vou ter isso Março, exatamente Março, vamos ver Março Março E qual que é o nome Qual é o nome Dessa ação, só tem o nome Ela falou aqui meia virada Hã? Ela falou aqui meia virada Meia virada Tá virada pra quê? Virada Virada Essa é a parte mais difícil Agora lá gente Express, pastelaria Mobi Mobi Vai, Mobi Eu ouvi o Mobi Virada Mobi Mobi virada 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 Achei esse Não, é que De nada, não pode pegar Pode Só Deixando Mil ideias Mil ideias Mil ideias Vai, vamos soltar Essas ideias Estão aí Não, a gente não vai correr Mas depois se vocês quiserem mudar o processo Se muda Aí eu vou ali Ah Depois a gente conversa Depois a gente conversa Depois a gente vai A melhor O processo Nossa Então bora lá Recapitulando Então aqui já temos o nosso plano O nosso escovo O escovo da nossa ação Olha que beleza Então o nome da ação por enquanto É virada Mobi O local O local O local O musical mesmo Fechou o musical Quantidade de dias Um dia no sábado Horário Das 10h às 22h É Meado de março É vir por março Tendo finalidade Mobilidade Assistividade Informação Tecnologia E aí Diante disso O que vamos fazer Este movimento Este grupo coletivo Seja o que for Ele tem um princípio E é dentro deste princípio Que vocês vão ter que Trampar E também Temos uma situação Diante deste local Que vocês escolheram Pensem a dúvida agora No imaginário Ele não é esse pedaço Que é a minha Minha ordem Ela é sempre fora da ordem A situação A situação é a seguinte Que no entorno do Ah, não é a situação Corra ao princípio Vocês Não aceitam Verba do governo Não aceitam Verba digitais Não aceitam Verba de incentivos Nem empresas Nem nada disso Não pode Porque vocês são um movimento E vocês vão correr Atrás disso Aí vocês vão ver Outra questão Vocês não vão ter Autorização da prefeitura E de nenhum órgão Responsável Para realizar essa ação Nenhum Zero Porque vocês são um movimento E vocês acreditam Que ocupar a cidade É um direito do cidadão Ok? Fechou? É Estes são os princípios Deste grupo Pensando nisso A gente criou a situação Porque a gente gosta De dificultar Para todo mundo Qual que é a situação? No entorno da Roosevelt Pensem em outra Roosevelt A Roosevelt de vocês Existem os seguintes equipamentos Uma praça Para os olhos de crack Então a Roosevelt Está cheia de craqueira agora Invadiram os craqueiros Invadiram a Roosevelt Pertinho tem Tem um posto de saúde E tem mesmo Não está muito longe Tem a polícia militar E tem uma escola pública Porque tem também Não tem Mas que beleza Você escolheu Não vai sair Porém Os usuários de crack Invadiram Mas voltando Aos princípios Já me Envolta Voltando aos princípios Levando em consideração Que este local Foi ótimo Você escolher a Roosevelt Porque Isso eu posso relatar A Roosevelt É o espaço Mais problemático Para se fazer Qualquer ação Sem autorização Da prefeitura É tipo O local É impossível Mas vocês vão achar Então Outros princípios Pensem Vocês não tem Grana de ninguém Vocês não tem Autorização De ninguém Mas vocês vão Realizar essa ação E vai ser lá E Vocês tem que pensar Que Nesta ação Vocês precisam Envolver Os usuários de crack O posto de saúde A polícia militar E a escola pública Super fácil Gente Foi tão legal Que ainda tem uma mastigadinha Isso que eu pericou com a GC É E a polícia militar É o que aconteceu com a GC Que é mais chato Eu também Vamos problematizar Mais A polícia militar Tem os dois Tem os dois? Perfeito Então são as caras Em tudo Gravado na mente? Tudo gravadinha? Epa Então Pensando nisso O que a gente Precisa fazer agora? Calma Não Não vai crescer Mudar tudo Não é pensar no horário Tem que pensar várias coisas Tem que pensar no horário O que mais você precisa pensar? Vamos lá Mas Vai ter que dividir Não Dividir em grupo Vai, Maurício Vai, Maurício Vai, Maurício Vai, Maurício Vai, Maurício Que bonitinha Olha como a gente é legal Já dividi Eu ia falar Eu ia perguntar Que grupo Vocês acham Que deveriam dividir Mas a gente falou Não Geralmente é discussão Eles se discutam Discutam nos grupos Então bora lá Então temos Obviamente GTs Os grupos de trabalho Que vão definir Todo o escopo geral Daquele projeto Então Vocês já sabem Quando é O que é Pra quem é O horário Tá, tá, tá Tá, tá Você já sabe O princípio desse grupo E vocês já sabem Já fizeram O levantamento Na área Pra entender O que equipamento Vocês vão trabalhar Nada além desse equipamento Vocês vão trabalhar Vocês estão fazendo Uma ação hiper local Que obviamente É pra cidade Mas vocês de alguma forma Precisam envolver Essa galera E aí Pensando nisso A gente dividiu De uma forma Que vai complementar Todo o escopo Do projeto Toda a ação Que vocês vão desenvolver Então temos Um GT De articulação e parcerias Comunicação Captação e financeiro Pensando Nos princípios Gente Sempre E programação Então agora é a hora De se dividir Discutir Pensar Lembrando que Um vai complementar o outro Mas sabe como vocês vão estar Divididos no momento Depois Cada um vai Cada grupo vai apresentar O marido é chato Cada grupo vai apresentar Aqui na frente E aí eu e o Maurício A gente vai montando A ação geral Lá naquele escopo Que a gente criou junto Primesa? Fechou? Quem vai pra Articulação e parceria Então quantos temos aqui? Um, dois, três, quatro Se você recebe Quatorze Quatorze Dividido por quatro Matemática Professora de matemática Bora lá gente Quem gosta de dinheiro? Eu vou pro dinheiro Que é o mais difícil Aê, uma quenteira Vai ir Quem vai com ela? Precisa A ministra Só vai ter que ir gente Aê, eu estou Vocês sabem Eu não vou falar assim Na verdade A gente até escreveu aqui Porque na verdade Cada um vai criar Uma metodologia Certo? É isso vocês vão fazer Cada GT vai ter que criar Uma metodologia Para a ação Existir Porque aqui O que a gente está pensando Em criar de fato São metodologias Para depois elas serem Criticadas e usadas Por outras pessoas Porque este movimento Também tem outra questão Ele tem todos os dados Abertos É tudo aberto Para todo mundo Não é nada fechadinho É tudo para todo mundo Então tudo que vocês vão criar Outras pessoas Depois vão poder utilizar Raquear E vai cuidar Aí o que você disse Então Bora lá GT financeiro Vai? Vai cuidar Então acho que até 4 4, 8, 6, 6 Então é o que você vai É aí O que é isso a gente Tá 2 Tem um grupo E a articulação A articulação? Legal Faz um grupinho ali A articulação? Vai Do outro financeiro Comunicação? 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 E aí? Pessoas criativas Programação? Bora Comunicação ali? Cadê o financeiro? Financeiro Financeiro Muita gente financeira Muita gente financeira Muita gente financeira Muita gente financeira E eu aí? É Você que faz Galera Então ó Seguinte Pense em mim Vocês vão virar o momento da lojinha Depois vocês vão apresentar lá na frente Por 40 minutinhos Vai cuidar Não esqueçam ó Não esqueçam das situações E da situação que a gente já colocou E dos princípios Tá? Tá? Gente, alguma dúvida? Ainda assim A dúvida A gente pode ir Conversando já Para continuar A atividade A atividade Não esqueçam Que você vai ter A atividade Sabe? Não pode ir Mas o futuro E também São todos os lugares Não é Só a gente São Comunos Não Bem Bem Comunos A gente pode ir Comunos 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 A gente pode ir Comunos Comunos Obrigado. 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 Obrigado.